Oi pessoal, olha só o passo a passo que vou ensinar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Miriam Ferreira, é uma tiara simples, rápido de fazer, é com a flor removível, coloquei no bico de pato. Se você gostou, deixa aquele joinha para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, sempre estou trazendo novidades aqui para vocês. Para fazer a tiara, vou usar guilpi, ou gripi, duas peças, eu não meço o tamanho, eu não meço o tamanho, conto essas peças, vou precisar de uma peça com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, e o próximo com 14. O pedaço menor, vou fazer o seguinte, corto, cerca de meio centímetro, e vamos alinhavar. Não conto os pontos. Nessas partes, dou um pontinho bem aqui, ó. A linha V, e vou puxando. E aqui, eu vou fazer dessa forma. E a última pétala, vou colocar por cima da primeira. Vou arrematar na parte de trás. Reservo. E o outro pedaço, não precisa cortar. Alinhava aqui, bem no cantinho. Alinhavei todo o pedaço. Vou colocar a primeira pétala por cima. E arremato. O círculo, deixei com um centímetro e meio. E a peça menor, com um centímetro. Coloco por cima. Vejo o lado certo. E vou passando com a agulha de uma peça para a outra. Outro, para ficar bem reforçado. Um pedaço, um círculo de feltro, com quatro centímetros e meio. Dou dois cortes. Um bico de pato, de cinco centímetros e meio. Tenha hora deixei encapada. Vou querer com o laço removível. Então, vejo aqui a posição. Quando passo a primeira fita, colo na tiara e agora faço o seguinte. Para saber o espaço que vou precisar para ficar a tiara removível, prendo o bico de pato na fita. Não tiro agora. Fica assim a tiara. Olha só o resultado da tiara. Essa tiara tem 37 centímetros. Com 11,5 centímetros, coloquei a fita para ficar com o laço removível. Tchau. 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 Tchau.